Bom dia gente, bom dia, mais um vídeo do Pedrão, TV Autos, canal de venda de veículo Feira do Automóis, Salvador, para todo o Brasil, Pedrão Almeida Autovaliar Ligando para 719-9129-718, para comprar, vender, financiamento, seguro, liga para o Pedrão Solução está na mão, bora mostrar carrinho barato Carrinho barato Olha gente, começando aqui, carrinho barato Golzinho, ano 2000, 11.500, não tenho o que reclamar né gente, está barato mesmo 719-8831-4178, ele é básico, também com a janela grande não precisa tanto lá Carrinho, ele é do Golzinho Duas Portas, ano 2000, 11.500 reais Está aí a promoção do canal do Pedrão Peça o que é carrinho barato, encontrou aqui a solução Vamos com o Celta Cadê? Bora, vem, vem pra cá, hora de trabalhar Bora nos trabalhar Esse é o Celta Celta 2011, completo Duas portas, completo de tudo A direção, vidro, trava Preço pra ele Preço é 18.900 Só tem um rolamento de roda roncando Que eu dou colocado no lugar na hora Está revisado Na hora Está aí gente Tem 4 pneus, 0 IPV apago E ele é completinho né Completo de tudo IPV apago 2024, final da placa é 7 Nunes 9396 Celta duas portas, liga pra Nunes 9396 0259 Pronto, mais uma oportunidade, tem o que mais? Só trouxe esse hoje Só promoção gente, ó Ali a rodeio, a S10 rodeio ali, ó Vou mostrar o telefone Depois liga pro proprietário Vou mostrar logo ela Que esse carro o pessoal procura muito Um S10 aqui gente Rodeio, olha só Carro bonito, inteirão Um S10 Ano 2010 a diesel Ano 2010 a diesel Você vai ligar pra 719 9617 0050 Pra comprar a sua caminhonete Tá aí, ó Qualidade Pronto Vamos aqui pra o Onix LTZ Olha carro lindo Onix LTZ aqui Pessoal que quer Onix Achou um LTZ aqui em 2014 Olha só Não tem o preço, mas tem o telefone Liga e tira aquela choradinha né 719 8811 0387 Onix LTZ aqui em 2014 Excelente carro Pronto Tá aí o recado dado Pra comprar a sua ônibus aí, ó 2014 Um LTZ, viu gente Não tem preço, mas tem o telefone Pronto, tá aí Bora pra aqui O Aircross Aircross 2017 Aircross 2017 Olha Tá aqui Livrete, manual, chave e reserva Ponto 6 ela Bora Calma Vai devagar Bora devagar 719 9234 1679 Aircross Ponto 6 2017 Olha só Pessoal que é Aircross Tá dado o recado aí Pronto Sandeiro O que é Sandeiro aí, tá bom, meu irmão Bora Dá o telefone e o preço pra galera aí Ele é 2009.6 completo Preço pra ele Qual o preço dele 20900 Quanto? 21900 21900 Confira o telefone aí Pronto Pera aí Vai pra lá Pra não atrapalhar os outros Pronto aí, gente Liga pro Sandeiro aí Com o bom Sandeiro Pronto Agora O Gol G5 É um G5 Qual é? O Prisma ali Que eu comprei agora 14900 Não, depois passa o lado Deixa eu terminar Pera aí Vou pra lá Pera aí Pra lá não Aqui ali não dá nada É, ali O futuro é aqui É o Gol G5 2013 22 mil reais e 900 É ser uma olhada Olha aqui Gol G5 Completo, gente 719 8605 8613 Pronto 22900 É o Gol G5 Aí, olha 22900 Voltando pro Voyage aqui Mais um Voyage Baratinho Carrinho barato Perdão Tá esquentando a feira Ele tem GNV Ele é 2012 Com GNV 22.900 719 9316 6498 Pronto Voyage 2012 Completo Com GNV 22.900 Bora aqui Pra um Onix Mais um Onix Mais um Onix Aqui 2013 Ah, não Mais um Onix 2013 41.900 719 9977 70177 Mais um Onix Que é um LT Mais um Onix Que é um LT 2013 2013 Olha só Tá dado o recado Bora pro Palio Carrinho barato Perdão 12.800 É um Palio 2005 Completinho Ligando pra 719 9214 1244 Palio 2005 12.800 Olha aí a promoção Bora E aí Nélio Tá bom o carro? 10.000 Promoção Quero queimar Olha só Uno quadrado Gente Olha a oportunidade Que que é uno quadrado No interior E aí tá bom o carro Nélio? Ótimo Fala aí sobre o seu carro Hein? Fala sobre o seu carro aí Esse carro tem vidro trava Só não tem ar Eu faço 16 mil Ligando qual o número? 16 mil reais 2010 Liga pra o número Que número é? 9256 7397 Fala com o Nélio Gente Vou comprar o Uno quadrado Aqui ó Quatro portas Tá bom? E o preço de hoje Tá Confirma São 16 mil reais 16 mil reais Liga pra Nélio E compra o Uno quadrado Aqui tem o Classic Mais o Classic 2013 Mais o Classic 2013 Aqui completo 25.300 Você vai ligar pra 719 9165 5430 Procura César E vai completo o Agelano E é 25.500 a pedida Tem mais o que César aí De barato aí? Só isso Só promoção Aí dê o recado pra galera aí Tem ele barato Tem ele barato É hoje O canal do Pedrão Tem promoção Valeu Valeu meu amigo Deixa eu mostrar aqui Mais outra oportunidade Corolla gente Pensa o que tá querendo Corolla Aqui um Corolla 2012 Corolla 2012 Corolla 2012 Corolla 2012 Olha só que coisa boa Automático Não tem o preço É o seu telefone Liga e tira as informações Sobre o veículo 719-8665-1799 Corolla Ele é Deixa eu ver a versão dele aqui É o GLI GLI 2012 Quem está para o Corolla Encontrou Para fazer a pausa no vídeo Quem quiser C3 Teto Panorâmico C3 Teto Panorâmico 2015 Está aqui Ele é o ponto 5 Olha só gente O C3 ponto 2015 27900 Liga para 719 9226 7722 Pronto Mais um C3 aí no vídeo do Pedrão E voltando aqui Está a ser o número Vamos mostrar Como está aqui Está o número O Corolla 2012 Está aqui Corolla 2012 Vamos pegar a informação aqui Ele é o LTZ Com o GNV Pronto Para trabalhar 28900 é a pedida Ligando para 719 8665 1799 Corolla 2012 LTZ Com o GNV O carro está inteiro Liga para o meu Daquela choradinha Que vai fazer um excelente negócio Deixa eu mostrar mais Aqui para frente A gente tem que ter cuidado A pessoa Olha a tropela Que são muito Brava Mais aqui Mais um Ford Car Sedan Mode o Ford Car Sedan 2018 Não tem o preço É o telefone 719-88415300 Vim o proprietário Vim o proprietário Tira as informações O preço As informações Do veículo Pronto Quer Dublou 2014 Carro para trabalhar Está aí Olha a pausa Olha só 7 lugares Ponto 8 41900 7198665 1799 Mais uma Dublou Carro para trabalhar 7 lugares Está aí a oportunidade Olha gente 41900 é a pedida Dá aquela choradinha Se quiser do lado de cá Olha Tem mais aqui Um Onix Um Onix Aqui 2014 Um LT 35 mil reais Pronto Você vai ligar Para 719 91026742 Onix Um LT Ponto 4 Gente Olha Ponto 4 Aí Carro bom A interna boa Está aberta aqui Dá para ver Mostra o carro Para o dedo Tem mais link Olha só Que belezura Ele é 2014 O LT Ponto 4 Pronto Está dado o recado Confirmando O telefone Dessa joinha Faz uma pausa No vídeo E pronto 719 91026742 É o Onix Onix O que meu Deus Prisma Perdoa Ô meu Deus do céu Prisma Ponto 4 2014 É que isso atrapalha Bora aqui Mais um Esse é um Export né Um Export Export 2015 Câmbio manual Não é Olha só Deixa eu mostrar A interna desse Export Aqui Carro lindo Ó Excelente Ó Export aqui Gente Câmbio manual Carro bem conservado Bonito Carro nada para fazer Olha só Olha só Que é um Export Bom Pneus Novos Carro Revisado Vamos É Completão Você vai fazer Uma pausazinha Ó E ligar Para 719 91026742 Tanto Tanto para o Prisma Tanto para o Prisma Como para o Export Ponto 3 Aqui 1.6 Carro Financia Troca Faz qualquer negócio Portanto você Fazer uma boa compra Carro de procedência Valeu Vamos mostrar aqui Mais um HB20 Mais um HB20 Um hatch HB20 Bom aqui 2019 Olha só HB20 Completinho 2019 Liga para 719 91026742 Sem lembrar 47.500 Né A pedida dele aqui Pronto Agelano Olha gente Quer com o HB20 Pronto Tem também esse né Esse aqui é automático Mais um Prisma 2016 LTZ 1.4 1.4 Olha só Esse é o top de linha Gente É o automático Pronto Olha só Ele é automático 2016 né O ano dele 1716 O ano é bom Olha gente Que está querendo um Prisma bom LTZ automático 1.4 Aí Confirmando o telefone Olha o telefone aí 719 91026742 Financia Troca Pronto Oportunidade Boa negócio Procedência Valeu Boas vendas Deixa eu falar um negócio Para você Deixa eu fazer para lá Voltando a mostrar Gente Carrinho barato Celta Duas portas Aqui Que eu não mostrei Celta Celta 2009 Completinho 16.000 16.000 719 9214 1244 Pronto Está aí Celta Por 16.900 É o que rapaz Já passei aí Já passei aí Já Tá Deixa eu filmar aqui Depois eu vou falar Espera aí Bora Ford K aqui Promoção Olha só Ford K bonito Ford K aqui Epa Parapapá Olha gente Ford K aqui 2018 18.5 37.900 Liga para 719 83 25 40 27 Ford K Ponto 5 2018 Olha só O carro Está aí Deixa eu mostrar O carro do Cabeça de pipoca Ali Cadê o filé Aí rapaz Fala sobre ele Aí Loga 2009 Completo de tudo Segundo dono Impecado 18.900 18.900 Olha gente O que é o sedã Carro de mala grande Está aqui Vai falar para Meu amigo Ele vai dar o telefone Carro conservado Interna boa Pronto Agora deu o número Para pagar esse filé 87.97 7535 JR Veículos Pronto Liga para esse rapaz Vai fazer uma excelente compra Valeu Boas vendas Vamos mostrar Carro barato Essa saveira Não mostrei Não Saveira Do meu amigo Aqui Saveira Amigo 29.500 Saveira É a CE Gabine estendida O ano dela 2012 Olha só Saveira Aí ó 719 8620 1537 29.500 É 0.6 Flex Saveira Aí a venda Carro utilitário Tem que mostrar tudo Deixa eu mostrar Aqui na frente A confusão É doida Aqui Esse paliozinho Que é um palio bom Aqui Palio 2012 Palio 2012 Aqui Quatro portas Completinho 25.500 25.900 25.900 719 9214 12.44 Palio 2012 Completo Por 25.500 9.900 9.900 9.900 Pronto Quer carrinho barato Gente Tem uns ferrujinhos Olha Carrinho barato Perdão Olha só o carrinho barato Bora ver o precinho dele 10.300 10.300 Não vai andar de busur Vai andar de Santo De palio 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 Com ferrujinho Aqui pra fazer 7991 25 20.59 10.300 Tem ali Umas gambiarras Mas é pra não entrar água Tem mais aqui Um Ford Car Deixa eu dar Filma De longe aqui Tem mais um Ford Car 2015 35.500 Mais um Ford Car Aqui ó É um hatch 35.500 Liga pra 719 8440 9269 Ford Car 2015 Bora pra O Fusio Ó o pessoal Que é sedã Grande Olha Que gosta de viajar Mais um Fusio 2017 O ano é bom Lembrando gente Que esse carro é top Ele é automático Liga pra 719 8440 9269 Ele é qual é a versão dele? Esse é o EcoBoost 2017 Último que lançou Pronto E o ano é bom 89,900 Né? 90 Excelente Qual é a quilometragem dele? 101 101 mil Gente O ano tá bom A quilometragem tá boa E o carro é original Ó Tem que é o sedã E é o top de linha Ele, né? Pronto A versão boa Valeu Boas vendas Bora aqui pra o Aircross 2012 Mais um Aircross aqui A pessoa que tá pedindo o Aircross Ele é 2012 Manual Manual E o preço tá bom 31 mil reais, né? 7 mil Abaixo da tabela Isso Ó o telefone A pausazinha 719 8440 9269 Lembrando que é 71 Salvador Valeu gente Olha o Aircross O carro é bonito Excelente Esse aqui Tá as informações Não tá no vídeo Quer falar sobre ele? Ah sim Pode falar sobre o seu carro Fala aí a versão dele Meu querido Bom dia pra nós É uma Mixubi Shytrek 4x4 Carro Muito bom Automática Custo-benefício Um carro que faz 10 por litro Aqui dentro Na cidade Se andando de 10 Com 60 a 80 quilômetros É um carro muito Muito pra família Bem conservada Ela é 2007-2008 Completa Carro de garagem Ela tá pra 28.900 28.900 Confira o telefone O número é 071-9 9125-2059 Repito 071-9125-2059 Procura André Pronto gente Tá aí a joinha Olha só Procura André Carro excelente Olha só Deixa eu dar uma passadinha É bonito o carro Deixa eu mostrar aqui na frente O painel Câmbula automática Conservada Olha só Quem quer um Carro grande pra família Um SUV pra família Pra viajar Ó Carro espaçoso Tá malando aqui Mala boa Pronto Excelente carro Confira o telefone André O número é 9125-2059 Preço pra hoje? Hoje Já transferido no nome Pro 28.900 Valeu gente Isso é promoção Viu? Promoção Isso aí Preço de céu Tá bom Valeu Boas vendas meu amigo Vamos mostrar Carro barato Lembrando gente Que aqui Com mais oportunidade De negócio Tem também O churrasquinho aqui Tem a água Tudo na mão aqui Dão suporte A feira Vem comprar seu carro Toma sua água Come seu churrasquinho E o negócio Tá bem feito E tem Classic barato A promoção aqui também Ó Carro barato Feira do Campo Mais um Classic aqui Classic 2016 Classic 2016 Olha só Liga pra 719 88310740 26800 É a pedida Do Cacique aqui Pronto Tá aí gente Deixa eu mostrar Esse focus Do rapaz aqui Tem um focus Aqui também Gente Automático Quer comprar Seu sedão Focus Olha o modelo novo O Focus Sedan Também Ó 2014 Ele é automático 42900 Completão Agelando E o carro é bonito Ó oportunidade Diga meu bem-vindo Valeu meu bem-vindo Seu rapaz Canal do Pedrão Pedrão Medo Auto Valiar Que Deus abençoe a todos Carrinho barato É com o Pedrão Bora Pedrão Medo Auto Valiar Oi meu irmão E aí Já botei um filézinho aí Coisa boa Vai dar Eu vi aí Lindo lindo Carro Bora vender mais Carro barato Vamos pro Voyage Aqui gente Tá vendendo Voyage 2013 Mais um Voyage Aqui 2013 Olha o Voyage Aqui ó Lindo Voyage Apagou o número Valmir Apagou o número 24 mil Quanto? 24900 né? 24 E o telefone Valmir 8831 0740 718831 0740 Pronto Liga pra Valmir Tanto pro Classic Como pro Voyage Gente Olha Qualidade Coisa boa Bora pra que Orochi Pensa só que tá caindo caminhonete Mais um Orochi aqui No canal do Pedrão Mais um vídeo Do Pedrão Orochi aqui ó 2019 Ela é 2019 Olha só Excelente carro 68.900 Ela é a .6 Você vai ligar pra 719 9615 4170 Com o Power Orochi 2019 O carro é novo Fazer proteção Veicular também Fazer Exatamente E na hora De comprar o carro Faz o que amigo? Proteção Veicular Martoli Proteção completa Do seu veículo Com rastreador Incluso Qual o telefone? Vamos a partir De 7990 Telefone 98120 7349 Pronto Com o seu carro Já liga pro meu amigo Já faz o seguro Proteção na mão Já sai pro carro daqui Protegido ainda hoje Pronto Beleza Valeu Vamos mostrar mais carro Pronto Eu mostro aqui Mais um palho Duas portas Bora ver o preço dele Tem que mostrar tudo Mostra carro Mostra preço Mostra seguro Olha aqui Um celebrechuzinho 2005 17.900 Liga pra 719 8453 9012 Pronto Promoção Que é o Ford Car Tá aqui funcionando Vou botar Termina o vídeo Pra começar o outro Eu vou botar o fiestazinho E aquele marchezinho Pronto Eu vou terminar O seu canal é maravilhoso Que Deus abençoe Valeu meu irmão Olha gente Aqui ó 2013 2013 É um Ford Car Completo 719 9934 2853 Comparar seu Ford Car Com class Motor tá bom Já vem funcionando aqui Frente boa Olha Uma zoadinha Pronto Já testou Tem também Água gelada Ali de minha amiga Tá arrumando As coisas Valeu Boas vendas Valeu Gente Eu terminei Esse vídeo Não vai ficar longo demais Ah Os vídeos tem que ser curtos Não atrapalha Muita informação Gente Muito obrigado Mais um vídeo Encerrando Começar outro Hoje tem mais 2 mil veículos Canal do Pedrão Pedrão Medo Autovaliar Canal do Tudo Venda de veículos Financiamento Seguro Valeu Muita oportunidade